Música Convocado pela Abramos para gravar duas canções especiais do Amin A primeira é a Curuma e a segunda é a Friusa de Veneiro Vamos lá? Abramos a dois Música Eu não imaginava me encontrar no primeiro olhar Tão bela a ilha Quando tirei nos olhos de refletir Basta no mar de maravilhas Vira esse horizonte onde eu perfeitei Deixar o mar e das motivas Nem nos meus velhos sonhos imaginei Como mora assim pra minha vida Mas você era o que voltava Uma primeira que há tanto tempo eu desejava Com você Quero noite e dia Em Curuma Sol e a lua 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 Oh 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 Papai-ia-ia, papai-ia Papai-ia-ia, papai-ia-ia Papai-ia-ia Papai-ia-ia, papai-ia-ia Mas você é o que voltava Um Marimera que eu tudo o tempo desejava Com você, quero um norte de ria Em Curuba, só uma lua Só que você 팔�ura, só uma chama Mas você é o que voltava Uma que é que há tanto tempo a mesa já vai Com você quero um monte de dia E cura o mau sonho do ar Só tem sempre a sua mão Também eu tenho trabalhado tanto Que a gente mal consegue se ver Só tô urgente por falta de tempo E é tão ruim aqui sem você Amor, essa semana inteira Eu me peguei pensando em nós dois Você não me sai da cabeça Só me desculpe não deixar pra depois Resolvi ligar Pra ouvir sua voz Legal que atendeu Com um montão falando e sorrindo Liguei pra avisar Tô saindo de férias Queria tanto te ver E se você topar eu posso te levar Riozinho de peredo Essa é a minha proposta Passa uns dias comigo Tô esperando a resposta Sete dias de sossego Vou reservar a pousada Confira que eu compro as passagens Na nossa primeira viagem de muitas Riozinho de peredo Essa é a minha proposta Passa uns dias comigo Tô esperando a resposta Sete dias de sossego Vou reservar a pousada Confira que eu compro as passagens Como a segunda viagem de muitas Eu vou reservar a pousada E se você topar eu posso te levar Eu vou reservar a pousada Beleza Beleza E se você topar eu posso teörper